Olá! Qual é a primeira coisa que você faz ao levantar? Talvez seja já pegar o celular, olhar o WhatsApp, talvez seja acordar e já pensar no tanto de coisas que vai ter para resolver neste dia de hoje. Enfim, todos os dias nós temos uma rotina a ser cumprida, temos desafios a ser cumprido. Mas o nosso vídeo de hoje é para que possamos, todos os dias, ao acordarmos os olhos, abrirmos os olhos, a primeira coisa que possamos fazer é pedir para que Deus caminhe conosco. Antes de qualquer coisa, antes de pegar o celular, antes de dar bom dia para o seu cônjuge, antes mesmo de colocar os pés no chão. Abrir os olhos, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de sobreviver, porque o mundo é cruel, nós sobrevivemos a cada dia e pedir para que o Espírito Santo esteja conosco, caminhe conosco. Pois a luta diária não é fácil, mas caminhando com Cristo, o Espírito Santo nos ajuda a levar o nosso fardo e o seu dia com certeza será mais leve e abençoado. Então faça isso, mude os seus pensamentos e você mudará o mundo ao seu redor. Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal e eu te aguardo amanhã com mais uma mensagem de fé e esperança.